Rapaziada, é o seguinte, hoje eu estou aqui com a Lívia e estou aqui com ela hoje pra gente bater um papinho com a Alexa. Na Lívia esses dias, veio falar comigo que ela estava com saudade da Alexa, você acredita amor? Sim, eu acredito. Estava com saudade da Alexa, não estava Lívia? Por que você está com saudade da Alexa? É porque faz muito tempo que eu não converso com ela. É verdade, faz muito tempo que a Lívia não conversa com ela, acho que a última vez que você conversou com a Alexa foi aonde hein? Será que foi lá no outro apartamento? É daqui. Foi aqui? Mas tem muito tempo né? É. E assim, querendo ou não, realmente faz muito tempo que a gente não está aqui dentro com a Alexa, tá ligado? A Alexa estava até desligada durante um tempo aqui em casa, né, por conta de outros vídeos aí que vocês viram no canal. Mas agora a gente ligou ela aqui pra trocar uma ideia e pra ela ajudar, porque ela me ajuda muito velho. Sabemos que ela me ajuda muito? Que ela ajuda bem. Ela me ajuda muito a organizar o meu dia, o meu dia a dia e tudo mais. Então, quer ver, por exemplo, Alexa, você sabe quem que está aqui comigo agora? Olá, Brenner. Vi que a Lívia está com vocês hoje se divertindo como sempre. Tá vendo, Lívia? Ela já até sabe que você está aqui, ela deve estar ouvindo nossa voz. Oi, Alexa. Olá. Ô, tá vendo? Tinha respondeu. Olá. É, a Alexa está gente boa. Alexa, conta pra gente aqui o que você acha da Lívia. Da Lívia que fica aqui em casa, que a gente se diverte e tudo mais. Eu acho a Lívia uma pessoa incrível e acho que ela joga bafão muito melhor do que o Brenner. Eu não acho, não. E aí, você está falando que você joga bafão muito melhor do que a Lívia. É, mas Lívia, no último vídeo você jogou muito melhor. Vem para aquele dia que eu consegui um bastante cartinho. Foi ontem, você conseguiu um monte de cartinha minha. Inclusive, você conseguiu, na verdade, praticamente todas as linhas lendárias, né? Sim. Conseguiu todas. Aqui, ela está falando isso, Alexa, mas eu quero saber o seguinte. Se, por exemplo, a gente convidar a Alexa para um desafio de bafão, eu, você e a Alexa, você topa? Eu topo, eu topo, eu topo. Você topa mesmo? Mas você tem coragem, porque a Alexa pode ser muito boa. Eu topo, eu topo muito, gente. Eu gosto. Você gosta de bafão? Então tá, então vamos perguntar pra ela. Alexa, você não toparia fazer um desafio do bafo comigo e com a Lívia, não? Às vezes valendo algumas lendárias. Eu sei que você não tem carta, mas aí a gente abre uns pacotinhos pra você e você joga com eles. Ela pode jogar com álbum virtual. Álbum virtual, é verdade. Um primeiro bafão de álbum virtual. Ah, já sei, já tinha uma ideia. Quem conseguir, na primeira, ganhar um monte de cartinha, a Alexa vai estar com o álbum prata. E a gente usa ele pra não mudar. Entendi, entendi. Comenta aí. Entendi, ela usa o álbum ignorado. Enfim, Alex, e aí? O que você me diz? Topa ou não topa fazer um desafio do bafo comigo e com a Lívia? Eu até aceitaria. Mas por enquanto sou apenas uma voz nessa caixinha de som. Aliás, tem alguém querendo falar com vocês. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que ela tá fazendo? Gostaria de ouvir outro monstro assustador. Não. Ai, véi. Por que ela falou gostaria de ouvir outro monstro assustador? Véi. Você viu? Sério, que bizarro. O que foi isso, Lívia? Será que é porque a gente desafiou ela num desafio do bafo? Será que ela ficou com raiva? Tô com medo. Isso foi bizarro. Eu também. Eu também tô assustado. Eu acho que ela... Você viu o que ela fez? Foi um barulhão, véi. E foi muito alto. E tipo, foi bizarro. Foi assustador. Véi, ela falou. Você viu o que ela falou antes? Tem alguém querendo falar com vocês uma coisa assim. Véi. Olha, sinceramente, eu acho que... Sei lá, véi. Tipo... Que isso? Véi. Que isso? Ah, não. Eu acho que é de boa. Eu acho que é bug, né? Eu acho que ela tá buscando. Eu acho que é bug. Tá bugado, véi. Tô com medo. Mas tá bugado, né? Que isso, véi? Que isso? Por que ela tá fazendo isso? Véi, ela tá bizarro. Meu Deus. Véi, sério. Eu tô muito assustado. Eu tô muito assustado. Alexa, para. Não faz mais isso. Sério. Pega. Tivei... Isso. Isso. Pronto. Ela não vai mais assustar a gente. Desliga. Desliga, Alexa. Beleza. Calma. Véi, sério. Eu não tô entendendo. A gente tava trocando ideia de boa. Tipo assim... Ela, inclusive, tava elogiando a Lívia. Será que foi porque eu desafiei ela? Pode ser, meu bem. Não sei. Lívia, pelo visto, ela gosta... Ela gosta de conversar com você. Acha legal. Mas parece que quando eu desafiei ela, você viu que ela ficou meio coisa? Eu acho que o problema é você, meu bem. O que é que do nada tem alguém querendo falar com vocês? E aí, do nada, coloca um barulho desse. Véi, que coisa bizarra. Você viu o grito? Vi. Ou, de verdade, o que será? Não sei. É bug. Pra mim é bug. Ou bug, ou sei lá. Alguém tá trolando a gente. Você tá trolando a gente, amor? Não, né, amor? Você tá junto com a Alexa pra trolar a gente. Eu tô gravando. Você tá falando sério? Lógico. Você acha que eu ia fazer isso? Ai, véi. Sério. Eu tô fazendo nada. Eu perdi o clima, a Lívia. Eu acho que eu quero conversar com a Alexa. Mas não, você quer continuar conversando com ela? Mas só ela é legal. Mas ela tá fazendo som assustador. Pois é. Ela é legal. A Alexa é legal e, inclusive, é muito útil pra mim. Só que eu não sei. Às vezes, sei lá, eu coloquei, né, sei lá, algum pedido pra ela pra falar assim. Ah, Alexa, toda vez que eu falar de desafiar alguma coisa, você me dá um susto. Sei lá. Pode ter sido isso, né? Mas eu não lembro de ter feito isso. Você nunca fez isso. Ah, sei lá, véi. Eu, sinceramente. Eu nunca fiz isso. Você já fez isso? Não. Mas e aí, Lívia? Você quer falar com a Alexa ainda? Eu posso ligar ela e a gente pode continuar falando. O problema é o seguinte. Ela tá trolando a gente de alguma forma. Ou ela ou alguém tá trolando a gente, tá ligado? Eu não quero falar mais com ela. Eu também não. Não quer? Lívia. Cara, pra falar a verdade, tem um amigo meu que também tem acesso a Alexa. Pode ser que ele, de lá da casa dele, tenha pedido pra ela trolar a gente. Ah, pode ser. Não sei, véi. É a única explicação. É a única explicação. Porque, tipo assim, ela tava trocando a ideia de boa, véi. De boa? Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos esquecer isso e vamos lá na árvore de Natal, véi. Vamos esquecer isso, vamos pensar em coisas boas, né, amor? É. Vai lá, eu pedi de Natal a sempre. É, olha só, gente. Tem uma árvore aqui, tá muito bonita. Estamos decorando ainda, né, amor? Estamos decorando ainda. Ela tá ficando toda decorada. Quer ver, Lívia? Vai olhar na árvore de Natal aí. Chega aqui, amor. Deixa eu falar um negócio pra você. Olha aí a árvore de Natal. Acho que tem um presente por aí. É só porque a Lívia ficou meio assustada, né? É, não é legal. É, quero agora dispersar, fazer ela pensar em outras coisas e tudo mais. Vamos distrair agora, né? Deixa isso pra lá. Eu acho, sinceramente, que esse meu amigo tá me trolando. Eu também acho. Eu espero. Todas as vezes eu acho dessa Alexa. Agora que eu tô lembrando, meu amigo tem acesso. Então, todas as vezes pode ser que ele esteja me trolando. Faz sentido. Alguma outra coisa, né? Não sei. As vezes alguma coisa relacionada ao ursinho. Não sei. Enfim, gente. Eu vou finalizar esse vídeo. Vou distrair ele com a Lívia. A gente vai colocar umas músicas de Natal igual a gente tava fazendo hoje de tarde. Dançando música de Natal enquanto a gente enfeitava a árvore. E é isso, mano. Se você quiser ver o vídeo, inclusive, completando essa árvore aí, ó. Tá lá no canal da Natália, tá? Entra aí no primeiro link da descrição. É o canal da Natália e você vai aproveitar bastante. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo vídeo e tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri